Foi transmissão de pensamento, João. É, foi uma peste dessa aí. O que você tá fazendo aqui de volta, tão ligeiro, mano? Eu vim mal de conversar com o painho. Vocês não tiveram prosseando faz poucos dias. Tivemos, João, tivemos. Mas é que ficou um rabo de conversa que a gente não conversou direito, não sabe? O mano tá falando que nem nós. Eu tô brincando, João. Mas é que eu resolvi mudar o rumo de minha vida, não sabe? É. Eu tô voltando pra cá que nem ave de arribação. Tô achando que já dei volta demais nessa vida e de repente tô me sentindo meio perdido. É. Mas perdido de que jeito? Você não tem de tudo lá na capital do mundo? Tem não, João. Tem não. Lá a gente não bebe. A gente inveja. Desculpa estar falando assim. De nada, mano. Você tá falando isso pra me gozar, me imitando e eu tô até gostando. Não, não tô te imitando não, João. Eu tô mais é morrendo de inveja de você. Este bobagem, inveja por causa de quê? Tá certo, você tá certo. Eu me lembro do dia que a gente foi embora daqui pra estudar em Salvador. Você ficou pra trás. Naquele dia tava começando a nossa vida de verdade. E você não tava junto. E eu tomei e me alembro disso. E você não tem raiva? Cadiquei que eu havia hora de ter, se eu fiquei mais painho. Disponha, eu tive o melhor que vocês não tiveram, né? Talvez agora você tenha dito uma grande verdade. Eu tô querendo voltar pra cá, João. E tô querendo trazer a boba comigo. Pô, mano. Conversa boa, mano. Você tá querendo ter cuidado de suas roças? É isso aí, João. Pra cuidar de minhas roças, comer do gosto de painho. E da minha vida também. Da minha vida também. E da minha vida também. Passa boa, mano. Papai do céu. Mano. Mano, tá comigo, mano. Eu vou ser papainho. Mano. 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 Mano, velho. Mano. Mano, velho. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.